Olá, eu tô em Passadão Lá bem lá na praia Ninguém é um vale-mão Ao inteiro, o aluno Onde eu vou chegar Só para não, viva a menina Bota a mão, bota a mão Do joelho e vai junto Bota a mão, bota a mão Do joelho e vai junto Bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão Bota a mão, bota a mão Bora! Bota a mão, bota a mão